Fala galerinha do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de The Witcher 3 Vamos continuar na parte do torneio pra ver o que a gente vai, como a gente vai proceder pra chegar a conquistar o nosso prêmio que é a virtude do valor Beleza? Então vamos lá e fui, ainda vamos ganhar uma espadazinha diferenciada né Parece que já sei tudo que jamais precisarei saber sobre os torneios dos cavaleiros Espetacular! Sendo assim preciso dos seus votos, você gostaria de fazer uma jura a respeito do quê? Juro pela Liga da Suíla de Sopteres, pode ser isso aqui pra olhar médio Juro pela Liga de Sua Ilustre Alteza que respeitarei as virtudes dos cavaleiros durante a competição Que os deuses o auxiliem nas provações que você terá que superar Por favor, assine aqui e preencha esses formulários Era só disso que eu precisava Agora, conforme providenciado pelo Guillaume, você deverá equipar-se com uma armadura adequada pro torneio Uau, relucente! Você também recebeu uma tenda que usará durante o torneio Ela fica perto da arena Boa sorte! A roupinha é legalzinha né Como é que ele falou, reluzente Vai pro campo de tiro, tá? Deixa eu ver como é que é essa roupa, o que ela tem de bom? Bem fraquinha né Não, até que não Ela é bem mais forte que a minha, tá vendo? Só não sei se dá pra melhorá-la Porque é nível 39 83 Acho que é 47 3 Pouca diferença Precisa estar usando equipamento de bruxo para usar a tinta Depois tem equipamento de bruxo para usar a tinta Depois tem equipamento de bruxo para pintar, esqueci de novo Então vambora Beleza, a gente já anotou Deixa eu vou até salvar aqui Vamos pro tiro Vamos lá Vamos lá Geralt, mas que surpresa! Decidiu virar um cavaleiro em busca de aventura? Brincadeira, essa parte, tô aqui a trabalho Vai participar do torneio também? Eu? Ah, devo combater o rei infano de Atré? Vi o cara agora a pouco, ele tá uma píria de nervos E decidiu encher o rabo de Fistec Como se isso fosse deixá-lo mais determinado Imagino que isso seja contra as regras Mas quem ousaria dizer o que fazer é o Nilfgaardiano Olha só, Geralt, tenho uma dica pra você De acordo com o horário do seu vuelo de pontaria O sol estará batendo nos seus olhos Não faz diferença pra mim Mas não será nada agradável Já que nós dois precisaremos aguardar Que tal jogarmos uma partida de Gwent? Se você ganhar, troco de horário por você Pra mim, que sou do Sul, o sol não vai acabar Tá bom Nunca recuso uma partida de Gwent Tá bom Que isso, duas? Bom aqui Tá, né Agora sim Ih, meu amigo Tu fez o truquezinho? Parabéns Legal Olha aqui Eu também tenho um truque desse, ó Olha o meu O meu é mais legal Mais legal de bom Sério Ah, tá bom Beleza Elas por elas Tá bom Tá bom Pronto Pronto Aí, finalmente Pessoal Pessoal Tô, né Vamos lá. Continuo ganhando. Caraca! O cara não tem muita carta não. Ah, tá bom. Um toma. Parei. Já entendi. Já. Tá bom. Isso, lindo. Isso. Tá tranquilo. Já ganhei uma. Vai ganhar não. Vamos me jogar para tentar. Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, para ver se a gente consegue ganhar a corrida, que para mim é o mais difícil. Vejam só, cavaleiros galantes e damas decorosas, observe o grupo a nossa frente, está imporosa. Estes são os melhores cavaleiros da história. E vieram de terras distantes, todos em busca de glória. Ouça o nome de cada um deles em voz alta e valorize cada título. Que orgulho é o que não nos falta. Está tão esquisito. Pessoal estava esquisito! O homem que fez voto de silêncio é o campeão do torneio do ano passado. O vencedor dos concursos de hoje vai assegurar a vitória e enfrentará a San Gregor em um duro desafio. Algum ignorante precisa ouvir um bar dos seus foreios? Alguém gostaria de saber quais são as regras do torneio? Como você ousa entrar em torneio para cavaleiros de sangue nobre? O santo título foi concedido pela graça de minha mãe Meire, a rainha de Lyria e Rivia, que você abandonou sem escrúpulos poucos dias depois. A sua presença aqui é uma ofensa, minha honra. E a sua é uma ofensa aos meus olhos. Se bem dominado, sai da frente, príncipe. Essa guerrinha aí acho que eu não me engano é do The Witcher 2. Não me engano é do The Witcher 2. Saudações calorosas, queridos cavaleiros, que a minha graça os guiem e mostrem a vocês o caminho da honra, da dignidade e da glória. Aceite os meus votos de sorte, senhor. E dedique toda a sua força ao turno. E apenas a ele. Oh cavaleiro, chegou a sua hora. Suba na sua montaria, o que importa vem agora. Senhoras e senhores de linhagens tão admiráveis. Na luta contra a ampulheta mais rápido que o vento eles dirão. Espetáculo, experiência e emoção. Vambora. Vambora. E... partiu! Um estômago inigualável, os cascos açoam no chão. Bem milhares de tambores recriariam também esse som de trovão. Ah, tá! Eita! Que droga, hein? Não atrasou muito! Caraca, perdi o time! Ih, eu fui mal! 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 Não adianta, não adianta! Deixei de novo! Nossa! É um negocinho difícil isso aí! Tem que usar os dois mesmo! Pra ser que pudesse atirar, mas não dá! Bora, carrega meu filho! Fui mal! Será que dá pra fazer de novo? Tô na mão! Vá na frente! Negócio de atacar com o cavalo! Eu tenho que acertar os alvos e ser mais rápido! É só isso que eu tinha que fazer isso! Só isso tudo, né? Pensei que pudesse fazer de novo! Quer dizer, tinha que fazer isso no treino, né? Valeu! Pra dançar... Vejam aí... Queое E aí? Alguma opinião sobre a Vivian? Ela é estonteante. Não é isso que eu quero saber. Ainda é cedo demais para afirmar qualquer coisa, com certeza. Consegui descobrir uma coisa. Ela usa magia poderosa, criando um disfarce por meio de ilusões. Você tá querendo dizer que ela talvez tenha uma aparência diferente? São só palpites por enquanto. Mas é isso aí mesmo. Temos algum tempo até a chegada da Vivian. Vamos beber. Sinto muito, mas não bebo durante o serviço. A sua presença nesse torneio é uma afronta à minha honra. Exijo uma satisfação. Então vá ao bordel mais próximo. Novarte, desafio você a um combate montado na arena principal. Ah, é que é... Ah, não pode não. Tenho que resolver umas coisas aqui e fica pra outro dia. Você não pode recusar o desafio proposto por outro homem? Seria um ato indigno e você seria excluído do torneio. O que aconteceria com a Vivian? Covarde. Está bem. Arena principal. Nos vemos lá. E o sangue que eu derramei substituiu. Derrote, a Inésia e o duelo montado. Vamos acabar logo com isso. Rápido. 3, 2, 1. Caraca, tá rolando a gente acertar, hein? Caraca. Ah, ninguém acerta ninguém, mano. Ae, boa. Pronto. Sai também. Por motivos que só eles compreendem, os deuses decidiram me punir com a derrota. Mas não ache que a sua covardia será esquecida. Nossa, mas você continua falando nesse assunto? Preciso esclarecer isso de uma vez por todas. Precisei abandonar o acampamento da sua mãe naquela ocasião porque outra pessoa precisava da minha ajuda e muito. Não pude me recusar e nem queria, na verdade. Você está querendo dizer que recebeu uma missão secreta? Foi embora para cumpri-la e jurou não contar sobre ela a ninguém até terminá-la? Mais ou menos isso. Tirando a jura. E ainda prefiro não revelar a natureza da minha missão secreta. Você aceita essa justificativa? Ao aceitar o duelo, você provou ser um verdadeiro cavaleiro. Sendo assim, aceito a sua palavra como a palavra de um homem honrado. Fico feliz em saber. Agora tenho que trabalhar. Pronto. Não enche mais a paciência não. Viu, hein? Cara chato. Não entendi o que aconteceu com a mãe dele, mas já foi. Tem que ver a cronologia do jogo. Que de The Witch 1 para 2, 2 para o 3, acho que passaram quase 100 anos. Quer dizer, não chega a 100 anos não. Também estou exagerando. Deve ser a... De 1 para o 2 é... É uma distançazinha de uns 40. Porque acho que ele não conheceu... Não, acho que a gente não conhece ainda a... A Siri, não. Acho que é do 2 para o 3. Que é de a menor quantidade. Que é mais ou menos 15 anos de diferença. Mas, né? Vamos que vamos. O meu coração se enche de alegria por ver essa celebração linda da dignidade da honra. E por ver você, que representam as virtudes dos cavaleiros ao longo da vida, buscando a excelência desse torneio. Porém, após um momento de combate, é necessário ter um momento de paz e de descanso. Assim, convido todos os que lutaram no torneio a comparecer ao Vendete oferecido exclusivamente sua homenagem. E caso qualquer um de vocês queira um pouco de privacidade, tendas particulares estão à sua disposição nas proximidades. O combate grupal acontecerá amanhã. A glória estará ao alcance de cada um de vocês. Os melhores dentre vocês terão a honra de enfrentar o nosso campeão atual. O famoso Gregor de Gordo, vencedor do torneio no ano passado. Comemorem, aproveitem, divirtam-se o quanto quiserem. Mas não esqueçam da provação que os aguarda amanhã. Para a próxima competição, nos encontraremos na sua tenda antes da última competição. Você precisa ajudá-la. Está bom. Que estranho. Eu tinha certeza de que encontraria aqui. Hum. Saiu voando. Melhor ir atrás. Parece que um pássaro está me levando para algum lugar. Música O que é isso? A batera? O que é isso? Virou parda pra caramba, filho O pássaro foi voando pra cima da colina Talvez seja mais rápido passar pela caverna Que raio de bicho é essa? Que raio de bicho é essa? O que é isso? Chegamos Vai ali Será que ela quer o pássaro? Bruxo Lady Vivian Você apostou que eu me perderia? Sim Achei que fosse igual aos outros trabalhos Bom nos torneios, mas inútil ao enfrentar um perigo real Eu estava enganada Ouvi dizer que você sempre vem a esta clareira Foi aqui que tudo começou E como não consegui escapar de você Me salvar de você Quero que seja aqui Neste exato lugar Sem nenhuma testemunha E seja o quê? Ué? Você é um bruxo Você foi contratado pra me matar, mas Então me mate Já E seja rápido Eu implore Não vou revidar Os bruxos só casam monstros E mesmo assim Nem todos Você não é um monstro Então o que eu sou aos seus olhos? É muito provável que você tenha sido amaldiçoada Ainda não sei por quem ou por que, mas espero descobrir logo Se não há um contrato pela minha cabeça? Por que eu interesse em mim? O Guillaume te contratou? Foi por isso? Ele queria te ajudar e me pediu para fazer um favor a ele Sinceramente, se eu puder fazer algo por você, farei de bom grado Por que devo confiar em você? Porque a Duquesa confia em mim? Porque eu também sou uma aberração Porque lidar com casos como o seu é o meu ganha-pão Pode escolher Você não me trairá? Não usará o que eu disser contra mim? Não contará pra ninguém? Não posso prometer nada enquanto não ouvir o que você tem a dizer Tomar decisões com base em aparências nunca é uma boa ideia Já me arrependi disso várias vezes no passado Que sede Vou contar a você o que minha mãe me contou onde Quando ela estava grávida Comigo na barriga Ela e meu pai passaram muito tempo juntos perto do bosque Aqui, nessa parede Mamãe adorava ouvir os papafigos cantando Ela acariciava a barriga e dizia Minha filha deverá ser tão linda quando aquilo passa Esse é o meu desejo Mas havia uma criatura que morava no bosque Eu invejava a felicidade dos meus pais Um dia, essa criatura apareceu perante eles Para dizer que aquele bosque todo pertenciara a eles E que eles tinham ousado usufruir de algo que não era deles A criatura exigiu uma compensação Quando meus pais disseram que não tinha nada Ela exigiu a garotinha que ainda estava com a sua Que mania eu sou Que mania eu sou Que mania eu sou Que mania eu sou Porém Porém, após quinze verões de vida A maldição começou a surtir efeito No começo Era apenas na lua cheia Mas ela está tão avançada agora Que precisa usar bálsamos mágicos durante o dia Para disfarçar os sintomas e ter uma aparência melhor Foi por isso que achei que alguém tivesse descoberto meu segredo Eu nunca tinha contratado por mim Na verdade Eu estava transformada por mim A você se melhor morrer Que passar por uma transformação completa Porque temo que seja esse meu futuro Talvez a maldição seja reversível Uma vez conheci um barão Que foi transformado em um cormorão Em teoria para sempre Consegui deixá-lo completamente curado Você acha mesmo que conseguiria fazer algo desse tipo comigo? Não posso garantir nada O seu caso é complicado Você foi amaldiçoada antes de nascer Só isso já dificulta as coisas Além disso, você alega que a maldição está aumentando Que os sintomas estão progredindo Eu poderia tentar transferir a maldição para outra pessoa O quê? Nem pensar Não permitirei que isso estrague a vida de alguém inocente Esse é o único método que você conhece? É o único completamente seguro Então existe outro? Muito bem Existe um outro método É um ritual antigo Precisaríamos de um ovo de papaficos Isso deve acabar com a influência da maldição para sempre Mas preciso te avisar que talvez As consequências sejam graves Consequências? De que tipo? A maldição foi lançada antes de você vir ao mundo O ritual envolveria a transferência dela para um pintinho dentro do ovo E você ficaria livre O único porém é que talvez você fique com a expectativa de vida de um papaficos Sete anos Compreendo Bom Toda rosa tem espinhos e não há finais felizes Ainda assim Verdade seja dita Nunca achei que fosse ter um final feliz Vim aqui preparada para morrer E você vem e me oferece sete anos de vida? Uma vida de verdade? Livre? Não vejo nenhum dilema Eu aceito De corpo e alma Faz sentido Compreendo Mas não precisa decidir ainda Pense com calma Pode deixar Já devem estar dando pela minha falta no turnê Vamos? Voltar pra lá? Vamos Mas você pretende ir Ah Verdade Não posso aparecer lá coberta de penas Com licença Um minuto Você se transforma quando quer? Não Mas descobri que a água dessa lagoa ajuda O efeito não dura muito Mas sempre posso contar com ela Hmm Interessante Vamos Vamos É Justruir Ele Uhum. A Vivian me explicou a situação em detalhes, mas foi em segredo. Eu prometi que não contaria a mais ninguém. Mas eu não sou qualquer um. Poxa, eu faria qualquer coisa por ela. Fui eu que pedi a sua ajuda. Você não pode me excluir agora. Sinto muito. Olha, na hora certa, a Vivian compreenderá o que deve a você. Tenho certeza disso. Porém, até lá, você precisa entender que o mundo não gira em volta do seu umbigo. Como ouça me dar um sermão? Não era esse tipo de ajuda que eu queria? Pensar que dei minha vaga no torneio pra você? Já me arrependi. No final das contas, você sequer pretende competir? Ou já não vê utilidade nisso agora que tá à vontade com a Vivian? Não desisto de nada. Vou participar da última... É, essa é a... Além disso, a Vivian estará ocupada até o final do torneio. É verdade. Sendo assim, você precisa conhecer os outros cavaleiros da sua equipe. Eles estão esperando perto da entrada da arena, ao lado do campo de treino. Entendi. Obrigado. Então, viu? É nesse momento que a gente... Tudo aquilo ali foi pra um preparo pra chegar nessa parte. Quando você chega nessa parte, tem essa opção. A gente tem que colocar a primeira, que é quero terminar o torneio. Aí a gente vai ganhar... A gente vai terminá-lo, né? Vencendo todas as lutas, a gente consegue o título, que é a virtude do valor. Entendeu? Agora vamos seguir pra terminar. Tá que a história é grandezinha. Capitão da Sur, o que significa? E você terá que lhe obedecer durante toda a luta. O líder da equipe adversária. Com esta atividade, celebramos a Batalha da Caverna da Raposa de 1218. Quando um bando de criminosos do Sul, liderados por Hallam, o Marrom, atacou o Tusset. E foi expulso por cavaleiros idômenos. O que virou um precedente. Desde esse dia, cavaleiros errantes protegem a fronteira do Ducado. Como o Palmeirinho deu azar, a equipe dele lutará contra os bárbaros de Hallam. Alguma pergunta? Nenhuma. Duvido que você tenha um mínimo de utilidade pra gente. Você é um bruxo. Não sabe nada sobre a luta entre cavaleiros. Tente pelo menos não atrapalhar. Chegou a hora, senhores. Peguem suas armas e prossigam a arena. Aos cavaleiros, damas e lordes, tudo feito com prazer. Ao campo de batalha, os participantes irão nos entreter. Duas equipes rivais. Dois grupos que lutarão sem medo. E a luta continuará até que um deles peça regras. Quem apelar para trapaças e deixar de ser honroso. Sofrerá para sempre com a alcunha do cavaleiro vergonhoso. Enquanto eles se preparam, conto a vocês o quanto estou satisfeito. Por ver uma plateia tão animada e ansiosa para presenciar esse feito. Quem ganhar aqui enfrentará o campeão anterior. E todos os outros partirão sentindo só vergonha e bobo. Tá bom. Vou mostrar para vocês como é que é. Então é isso, gente. Eu vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Para começar a pancadaria. Agora vai ficar bom. E a gente finalizar essa missão deles aí. Que é... Só pode haver um. Beleza? Então deixa de se inscrever no canal. Clica no sininho. Compartilha o vídeo. Dá aquele like. E fui. E aí E aí